Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz essa luminária em LED, tá? Isso aqui são lâmpadas de LED e tubo de eletroduto. Se você quiser aprender como que faz, como que eu fiz, assiste o vídeo aí. Bom pessoal, eu, a princípio, eu ia fazer a luminária utilizando esse trilho aqui de cortina. Esse aqui é conhecido como trilho suíço, é um trilho de alumínio e aí a gente coloca aqui os LEDs e aí dissipa essa placa de alumínio, ajuda a dissipar o calor. Só que por incrível que pareça, isso daqui tem falta, isso daqui não tem mais, você quase não acha mais para vender isso daqui. E quando você encontra, custa muito caro, eu encontrei uma barra de 2 metros por 150 reais. Eu achei muita coisa, eu não comprei. Esse tipo de luminária aqui, que eu utilizava antigamente, quando eu criava os meus, aquelas bandeiras. Então, eu fiz, né, já tem um bom tempo e ela era ligada com uma fonte de celular 12 volts, tá? Muito simples fazer isso daqui também, né? Como o LED é 12 volts, então você liga numa fonte 12 volts e pronto, funciona perfeitamente, baixo consumo de energia. Enfim, mas aí eu falei, eu não vou apagar tudo isso em uma barra de alumínio que não pesa nada, né? Então, eu estava pensando em muitas opções e eu decidi comprar isso daqui, ó, que é um eletroduto. É uma tubulação, é um tubo de PVC anti-chamas específico para você passar fio por dentro, para poder fazer instalações elétricas, tá? Então, eu pensei, bom, isso daqui é o ideal, porque ele tem uma certa rigidez, ele é discreto e vai dar para eu colocar os LEDs aqui. O primeiro LED que eu tinha pensado em utilizar seria o LED convencional mesmo. Então, entretanto, ele também não custa muito barato, aí eu andei pesquisando algumas opções e eu vi que a melhor opção, o melhor custo-benefício é a gente utilizar a lâmpada de bulbo, né? LED bulbo. Eu encontrei no Mercado Livre muito barato isso daqui, eu comprei 10 lâmpadas por R$50, então, assim, realmente muito barato. Aí compensou bastante no meu ponto de vista. Eu vou utilizar aqui quatro lâmpadas, que ainda assim eu acho que até que é muito, nem precisaria tanto, mas enfim, eu vou montar com quatro, porque elas iluminam muito bem. E essas lâmpadas, ficaria feio eu montá-las assim, né? No meu aquário antigo, eu montei assim, mas só que não fica legal, e geralmente aqui às vezes fica tocando na água. Deixa eu mostrar ali para vocês. Ó, aqui o meu aquário antigo, aquele saco ali, cheio de cerâmica, que já é para ajudar a formar biologia para o futuro Samp, né? Que a propósito vai ser esse aquário aqui, que eu vou utilizá-lo como Samp. Então, eu já coloquei a cerâmica aí para ajudar a formar biologia. Então, aqui, ó, olha como que fica a lâmpada ali, tá vendo? Fica feio, né? Não fica, ó, não fica muito legal, tá vendo? Então, eu falei, bom, não vai ficar legal, mesmo porque nesse aquário novo eu não vou fazer uma tampa desse tipo aqui. Ele vai ficar sem tampa. Como eu achei que eu ia utilizar, a princípio, o trilho suíço, eu desmontei a lâmpada até chegar nesse ponto aqui, ó. Que a gente tem aqui a placa com os LEDs, tem aqui um circuito eletrônico que transforma os 110 ou 220 em 12 volts. Que é a tensão aqui que os LEDs são alimentados. Bom, então, a minha ideia inicial seria isso. Eu falei, bom, eu vou fazer um furo aqui no trilho suíço e vou adaptar isso daqui. Isso aqui vai ficar assim, bonitinho e tal, né? Fixo nessa parte aqui. E essa parte do circuito, ela ficaria aqui dentro. Tá? Ficaria legal, né? Ficaria certinho. Aí, como eu me surpreendi com o valor do trilho suíço, eu pensei, bom, então tem que ser isso daqui. O eletroduto, que é muito barato. Eu paguei 12 reais numa barra de 3 metros. Isso daqui, cada cotovelo, pra gente poder fazer a sustentação, mais 3 reais cada um, se eu não me engano. E o custo de 5 reais cada lâmpada. Fio, eu já tinha em casa. Tá? Eu já passei aqui preliminarmente um fio pra poder testar, pra ver se ia dar certo. Eu fiz aqui os furos no tubo com a Dreamer. Às vezes eu falo da Dreamer nos vídeos, o pessoal às vezes não conhece. Dreamer é essa maquininha aqui, ó. É como se fosse uma micro-retífica. Então eu coloco o disco aqui na frente e venho aqui e faço o furo. Se você não tiver uma Dreamer, você pode utilizar uma broca, aquelas que são circulares, né? E fazer os furos aqui, ou mesmo com a furadeira normal também, também dá certo. Talvez fique até mais bonito. Mas como depois eu vou fixar isso daqui com duro epóxi, então acredito que não tenha problema. Depois eu vou pintar também tudo e vocês seguem aí acompanhando, tá? Então o primeiro passo é a gente desmontar essa lâmpada. Bom, a desmontagem é muito simples. A gente pega aqui uma coisa que tem a ponta, ó. Destaca aqui. E pronto. Já tirou essa parte de plástico. O próximo passo agora, como eu não vou utilizar o circuito assim, como eu vou utilizar toda essa parte, aproveitar que aqui já tem um dissipa calor, tudo. Eu vou cortar aqui, ó. Bom, como vocês podem ver, a Dreamer agiliza muito, muito o trabalho, tá? Então aqui, essa é a parte que a gente vai utilizar. E essa daqui é a parte que vai ser descartada, tá? Vale notar que aqui a gente vai ter que usar o fio. Ó, aqui, um que tá aqui dentro, a gente vai puxar ele. Pronto. Puxamos. É sempre importante separar os fios para a gente poder saber lá, como eu vou ligar em série ali, para a gente poder saber, para não ligar invertido, né? Lá no... na barra. Ó, então, eu puxei aqui o fio, aqui para fora do cano aqui. Eu tinha feito aqui já uma marcação prévia. Eu deixei um fio marcado com uma fita e o outro sem fita, para saber qual que é. Então, o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei o fio mais comprido com a fita e o fio mais curto sem a fita, para eu poder fazer a ligação aqui certinho, tá? Para não correr o risco de pegar e ligar aqui invertido e aí dar algum tipo de curto, alguma coisa, tá? Isso aqui tem que ser ligado tudo certinho. Então, é isso. Eu vou... na verdade, eu vou fazer a ligação assim. Eu vou colocar duas lâmpadas em um circuito e outras duas em outro circuito. Assim, isso vai poder fazer com que eu programe, por exemplo, para ligar duas lâmpadas de manhã, quatro lâmpadas na hora do almoço, que é quando o sol está mais forte, e depois desliga ao entardecer e deixa de novo com duas lâmpadas, como se fosse o sol mais fraco. Se você estiver fazendo, que nem isso aqui, para aquário, né? Que geralmente você vai fazer isso para aquário, mas você pode usar isso para qualquer coisa, para um armário, enfim. Em qualquer lugar você pode montar isso daqui, você pode montar o seu gosto. Você pode deixar, por exemplo, as lâmpadas totalmente individuais ou de duas em duas, como é o que eu vou fazer. Eu já fiz, então, aqui a solda para poder aumentar aqui um pouco o comprimento do fio, estava muito curto. Não mostrei aqui como que faz a solda, porque dá para ver aqui que eu não sou um exímio soldador, né? Eu perco um tempão aqui para fazer essas soldas aqui, que eu não tenho prática. E depois disso, põe aqui um termo retrátil. Se você não tiver o termo retrátil, usa fita isolante mesmo, mas o termo retrátil é bacana, que dá um acabamento melhor. Aí o termo retrátil você usa com um soprador térmico. Se você não tiver soprador térmico, pode ser um secador de cabelo. Ou então você pode usar, assim, um isqueiro também, que também lhe cumpre a função, tá? Não é o ideal. O ideal é sempre usar o soprador, mas na falta de um, você usa isso daqui. Então agora eu vou pegar esses fios aqui que eu aumentei o comprimento deles. E vou ligar aqui, ó. Tendo que eu já descasquei aqui. Fiz uma marcação para eu poder saber qual que é qual. Colocar eles aqui, soldar e jogar lá para dentro. Isolar, né? Pronto. Ó, então eu já coloquei aqui as quatro, né? Liguei. Como eu falei para vocês, ó, eu fiz a ligação aqui independente. Com duas e duas, né? Meu ponto de vista, isso daqui é muito útil. Agora o próximo passo, eu vou colar, tentar, né? Colar aqui com cola epóxi para poder tentar deixar firme, né? Porque está bem solto. Eu já fixei aqui com dura epóxi. Todas as quatro lâmpadas. Fixei aqui também o cotovelo. Isso daqui está mais bonito aqui o acabamento, porque esse dura epóxi aqui está novo. E o que eu usei na outra ponta estava meio velho, ressecado. Mas depois eu vou pintar tudo de preto, então não vai nem aparecer. Aqui eu fiz mais um furo para poder puxar a fiação. Pronto, pessoal. Então, está aí a luminária concluída. Acesa aí para vocês verem. Está no meu ponto de vista e ficou muito bonita. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Bom, eu precisava dar um jeito aqui de manter ela fixa, né? Em pé. E a princípio eu estava pensando o que eu ia fazer para poder construir aqui uma base. Então, eu tive a ideia de utilizar o bulbo dos LEDs que eu tirei. Então, com a Drimmel, eu fiz aqui um furo, né? No diâmetro ali da rosca. Fui furando e fui medindo. E aí depois eu rosqueei isso daqui ali no tubo. Então, do jeito que ficou, eu posso até regular a altura que eu quero da luminária. E assim acaba também reciclando a maioria dos materiais utilizados. A gente acaba aproveitando praticamente tudo. Para fazer a pintura de preto, eu utilizei tinta em spray normal, preto fosco. Eu dei apenas uma de mão. E mesmo assim, ficou bem legal, né? Como o tubo também já era preto, isso ajudou bastante. Estou ansioso para fazer a instalação dela no aquário. Acredito que vocês também queiram ver como que ficou. Mas a gente vai ter que esperar um pouco ainda, né? Porque eu nem recebi os vidros ainda. Pessoal, eu coloquei ela aqui em cima do meu aquário velho. Só para vocês poderem ter uma noção de como que vai ficar. Aparentemente vai ficar discreto. Não vai ficar nada muito chamativo, não. E acredito que vai ficar bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!